E aí, Paquito? Quais são as perguntas aí, Paquitos? Diga. Ó, vamos lá. A galera perguntou várias coisas que o Thiago já respondeu, então vou passar aqui rapidinho, tá? Perguntaram bastante do Team Maia, perguntaram lá do BBB por que você saiu e tal, perguntaram se teve treta com o Boninho e perguntaram do pijama também. Mas do que do pijama em específico? É, não, perguntaram pra ele falar qual que é a ideia da marca. A ideia do pijama, qual que é a ideia? É pijama mesmo. Pijama. Qual que é essa ideia de usar pijama? A ideia é usar pijama mesmo. E aí o professor Lobão, ele mandou aqui, queria muito saber o que o Thiago achou da série que fala sobre o Silvio Santos. Ah, cara, você assistiu? Cara, eu não assisti inteiro. O rei da TV, talvez? Eu não assisti. Eu não consegui assistir, cara. Eu não assisti inteiro. Não achei legal, não. Esteticamente, achei meio estranho. Eu achei que a interpretação, você via que eram atores fazendo um papel, não sei, me passou essa impressão que a direção de atores, ela buscou um lugar meio estranho, assim, eu não me senti dentro daquilo lá. Eu não vi a série toda, confesso que eu quero assistir para poder dar uma opinião, eu vi acho que uns dois ou três capítulos, assim, e acho que ficou nesse lugar, assim, de não entender muito o objetivo da série como estética. Tipo, se é realismo, se é realismo, se não é realismo, se é uma sátira e ao mesmo tempo se é uma homenagem, sabe, fica num lugar meio nebuloso. Também achei. Acho que seria mais, seria, seria, eu acreditaria mais se eles falassem assim, ó, isso é uma série que critica o Silvio Santos, ou é uma série que homenageia o Silvio Santos, é uma série que fala sobre o universo do Silvio Santos, mas não é ele, sei lá. É uma fábula sobre o cara, o cara da televisão. Então eu não sei dar a minha opinião concreta ainda, porque eu não assisti tudo, mas dentro do que eu vi, eu fico na dúvida de qual foi o objetivo, e aí se eu fico na dúvida é porque... É, mas você tem uma história contada pra você sobre ele ou não? O que você visse na série, você não tem essa comparação? Tipo, eu sei o que aconteceu e quando foram as coisas... Ah, tenho algumas, né? Tipo, sei lá, meu marido falou que viu alguma coisa da segunda temporada. Já tem segunda temporada? Caramba, eu nem sabia. E que tem uma cena que aparece a minha mãe e a minha tia e tipo, sei lá, minha mãe e minha tia eram crianças e na cena eram como se fossem elas adultas já. Ah, era impossível ser na caridade. Tipo, impossível. Entendi. Tem esse tipo de coisa, assim. É, então não sei, assim, aonde que foi a falha ali. Porque é isso, pode ser que o objetivo fosse uma crítica sobre o Silvio Santos, mas então qual que é o embasamento da crítica? É. Né? É, não sei. Acho que pode... Acho que ficou no meio do caminho. Eu vi o Carlos Alberto também falando uma cena, né, do pai dele também, que, putz, não foi daquele jeito e não sei o que e tal. Mas nunca vai ser, né? Quando você, tipo, você perguntar pra alguma parente da Whitney Houston o que ela achou do filme, pode ser que ela tenha gostado. Pode ser que ela tenha falado, ah, não foi exatamente assim. Ela tem uma visão, né? Tem uma parte da história. Exato. E é delicado. Acho que o que é importante, assim, é entender qual o objetivo com aquele trabalho. Então, tipo, por exemplo, quando a gente fez o espetáculo do Tim Maia, era uma homenagem pra ele. Qual que era a conversa? É uma homenagem. É uma homenagem pra ele. Né? Tipo, a gente se baseou no livro que o Nelson escreveu e tinha o objetivo de homenageá-lo. Então, aonde que tá... Qual... O que circula uma homenagem, né? Tipo, aonde que a gente vai... Exaltar as coisas legais e que as pessoas lembram. De que maneira que a gente pode construir essa homenagem. E aí, eu acho que esse é o ponto. E pra mim, nesse caso, a série fica no meio do caminho. Você não sabe se ele tá falando bem, se tá falando mal, se isso é uma homenagem, se isso é uma crítica. Não fica claro. Tive essa sensação também. Mas no caso de um personagem como o Silvio, pra você... Você falou que teve essa coisa de separar e, ao mesmo tempo, tá ligado, né? Isso, pra você, hoje em dia, é tranquilo? Cara, acho que sim. Acho que hoje as pessoas me reconhecem por quem eu sou, pelo meu trabalho. Admiro meu avô como profissional, assim, pela história de comunicador, pela maestria que ele faz isso. É um cara que tem a vida maior, também, né? Uma coisa muito maior que vai ser entendida depois, né? A importância dele, né? É, eu acho que já, acho que as pessoas têm a consciência do quanto ele foi importante pra história da televisão como comunicador. Mas acho que, acho que, é isso, assim, acho que tem... Tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo. Ninguém é isento de absolutamente nada. É. Tipo, ah, quem é a figura perfeita no mundo? Não tem, não, velho. Não tem. TV e TV e Jobs fizeram dois filmes, dois tipos de abordagem, né? E vai ser assim, né? É, não tem como. O próprio Tim Maia, né? Exato. Tem aspectos da... Tem aspectos que pode ser que no filme não tenham retratado como foi exatamente, ou tá até mesmo na peça. Enfim, mas é isso. Nunca a gente vai agradar todo mundo. É. Em todos os lugares. Você sabe bem isso, né? Essa é a conclusão da minha... Eu desisti faz tempo. O Paquito é um cara que ele faz questão de desagradar todo mundo. Que é uma habilidade também que eu acho incrível em você. Você gosta? É, ele tenta desagradar todo mundo e fica feliz quando consegue isso. E tem conseguido, né, cara? Eu tenho, é. Eu fico muito orgulhoso de mim. Parabéns, Paquito. Parabéns. Obrigado. Eu fico alcançado. Obrigado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri